A comissão de transição foi instalada no Centro Cultural Banco do Brasil. Da primeira reunião participaram o vice-presidente eleito Michel Temer, o presidente nacional do PT José Eduardo Dutra e os deputados federais Antônio Palocci e José Eduardo Cardoso. Nomes de mais sete integrantes da equipe de transição foram anunciados esta semana. Este processo permite à presidente eleita se inteirar dos principais trabalhos nos ministérios. Os coordenadores fizeram reuniões para discutir as questões administrativas e políticas. A Casa Civil enviou dados sobre todas as áreas do governo federal e orientações sobre contratos a cumprir nos primeiros 120 dias da gestão da presidente eleita Dilma em 2011. Na próxima semana, a equipe de transição deve ouvir técnicos em áreas como segurança pública, saúde e educação. A ideia é ouvir quem não trabalha no governo. Tem havido algumas conversações e nós, ao longo do tempo, nós vamos definindo posições. Vamos ouvir os partidos políticos, aqueles que estão trabalhando na transição administrativa, vão apurando seus conhecimentos para definições que virão mais adiante. Todos os partidos com um sentimento muito construtivo, apresentando sugestões, é claro, com a expectativa de que vão continuar no governo, até porque sempre foi dito que esse seria um governo plural. Agora, cabe à presidenta dar os desdobramentos necessários.